Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito obrigada pela participação, pelo tempinho de vocês nesse meio tão cheio de informação que a gente está vivendo nesse período. Eu sou a Ana Paula Ruschel, eu sou da Oficina das Palavras, uma empresa especializada em ações de comunicação, especificamente em assessoria de imprensa, produção de conteúdo para a mídia digital, planejamento também estratégico desse conteúdo e também ações com influenciadores digitais. A Oficina das Palavras, ela tem sede em Blumenau, Santa Catarina, mas eu me encontro aqui em Portugal, mais especificamente na cidade de Guimarães, onde eu trabalho em esquema de home office há um ano, então posso auxiliar vocês com algumas perguntas que eu já estou nessa experiência de home office há muito tempo, só que hoje, nesse nosso encontro que tem o tema de onde está o seu cliente, dicas para atração e conquista, porque muita coisa mudou desde o momento que a gente entrou nesse isolamento, nessa pandemia, nosso cliente mudou, a gente mudou, o mundo mudou. Eu não estou sozinha para a gente falar sobre isso, não. Então, eu me encontro na companhia da Patrícia Vipel, que é jornalista da Oficina das Palavras, da Flávia Mariotto, que é uma experta em planejamento de marketing, também mora aqui em Portugal, na cidade de Braga. Nós três hoje, a gente vai estar batendo um papo super bacana com vocês e espera a participação de vocês com perguntas ali no chat. Eu já me apresentei, então, Ana Paula, agora eu passo a palavra para a Patrícia e depois para a Flávia, para cada um falar um pouquinho sobre você. Olá, pessoal. Boa tarde. Obrigada pela presença de todos. Então, meu nome é Patrícia Vipel, eu também trabalho com a Ana Paula na Oficina das Palavras. A gente, como a Ana Paula falou, a gente tem um escritório aqui em Santa Catarina, a gente atua em Portugal e também temos atuação no Canadá. A gente já teve uma participação também em um webinar com a CCBC falando da comunicação em tempos de crise. Então, quem tem curiosidade, entendeu um pouquinho mais sobre produção de conteúdo, a gente já trouxe algumas dicas bem legais para as empresas de diversos tamanhos e segmentos. Eu acho que é legal também dar uma olhadinha nesse material nos canais da CCBC. Está disponível o vídeo também no YouTube, dá uma olhadinha lá. E hoje também a gente vai trazer umas dicas bem legais também que se encaixam em diferentes segmentos, em diferentes portes de negócios. Então, eu acho que é mais uma oportunidade também da gente poder compartilhar um pouquinho do que a gente tem de comunicação e marketing na nossa vivência. A gente, com a Oficina das Palavras, na parte de produção de conteúdo, que a gente atua bastante nessa parte de assessoria de imprensa, na atuação com os influenciadores digitais também, na parte de planejamento estratégico, na parte do conteúdo, de resultados. E a Flávia também, que ela vai contar agora um pouquinho do que ela faz na apresentação dela. Então, vamos lá. Flávia, com você. Olá, obrigada, antes de mais nada, pelo convite da Oficina das Palavras e aqui da CCBC. Obrigada a todos os participantes. Meu nome é Flávia Mariotto. Eu tenho quase 20 anos de experiência na área de marketing. Desses 20 anos, eu já trabalhei em hotelaria, no setor automotivo, no varejo, em indústria. E, mais recentemente, nos últimos dois anos, eu tenho me dedicado a trabalhar como consultora da GoFurder, onde o objetivo é assessorar os pequenos e os médios negócios a abordarem o mundo digital de uma forma um pouco mais competitiva e, sem dúvida nenhuma, rentável. Então, é um posicionamento que a empresa já tem há dois anos, mas que, sem dúvida, a partir de 2020, a partir do início desse ano e com tudo isso que a gente está passando, se tornou ainda mais interessante. A gente viu muitas empresas que não estavam, principalmente comércios locais, que não estavam preparados para enfrentar tudo isso que está se passando, não tinha uma presença digital tão forte, digamos assim, ou tão estruturada. Então, tem sido uma oportunidade de aprender e de auxiliar esses negócios nesse sentido. Já trabalhei em diversas áreas do marketing nessa minha trajetória, como vocês imaginam, mas eu tenho mais expertise em planejamento, gestão de campanhas, eventos, interface com cliente, parcerias. E, atualmente, estou fazendo, junto com a Ana Paula, um mestrado na Universidade do Minho de Marketing e Estratégia. Então, foi como a gente se conheceu, né, Ana? Não tivemos a oportunidade de nos conhecer no Brasil, mas, através de uma matéria e outra, o conteúdo e outro, descobrimos que a gente atuou em áreas muito parecidas e que a gente podia colaborar uma com a outra, não é verdade? É verdade. E tu sabe, Flávia, até eu ia falar isso, quando a gente esteve no Canadá para fazer o início do nosso trabalho da Oficina das Palavras, até para explicar qual era o nosso objetivo, né? Qual é o nosso objetivo? É prestar auxílio para as empresas canadenses que tenham interesse em se comunicar com o mercado brasileiro, né? Então, a empresa, ela trabalha ou com uma agência de intercâmbio, de estudo, turismo, ou um negócio que ela queira se comunicar com o mercado brasileiro, e o nosso mercado brasileiro, ele é muito difícil de compreender, porque o Brasil é gigante. E as estratégias de comunicação que eu uso no Sul não servem, geralmente, para o Norte. Enfim, lá no Canadá, a gente vai falar mais atento sobre isso, nós aprendemos o termo competition, que isso é muito forte lá, que é uma competição, na verdade, com o intuito da cooperação. E é isso que a gente está fazendo aqui, trazendo essa proposta hoje aqui, com essa abertura da CCBC. A Oficina das Palavras, ela cuida do braço da comunicação, mas não adianta eu querer fazer uma mídia digital, fazer uma assessoria de imprensa, se eu não começar a pensar lá nesse planejamento. que entra esse estudo de mercado, que é uma área, sua, go further, sua especialidade. Então, até por isso que a gente uniu essas forças das nossas empresas em projetos que a gente já trabalha juntas, né? Go further e oficina, por quê? Porque não adianta eu querer comunicar se eu não sei para quem, por quê, e para onde eu vou. É como pegar o carro na estrada, hoje eu vou passear. Para onde? Eu tenho dinheiro, tenho gasolina, eu vou dormir em casa, não vou dormir em hotel. Isso que é a comunicação. Flávia, me fala um pouquinho, então, para a gente começar primeiro com a Flávia. Como é que essa análise de mercado, por que ela é tão importante? De uma maneira bem ampassando, né? Porque a gente tem o nosso período bem limitado. Imagina. Essa análise de mercado, como você falou, o seu exemplo foi perfeito. Preciso ir. Como, quando, onde, por quê, com que recursos. Então, a gente sempre começa uma análise de mercado, o primeiro passo é ter uma visão geral, né? Então, essa visão geral é, de fato, ter uma, fazer uma pesquisa geral sobre o passado, o presente e o futuro do mercado, como um todo, e de um segmento específico. Então, é uma forma de ter um olhar mais generalista para identificar quais são os principais pontos que você tem que considerar para, um passo mais à frente, nessa análise de mercado, você aprofundar. Então, é como se fosse uma bússola mesmo, sabe? Que nos guia para os próximos passos desse planejamento, que é muito mais denso, que precisa de muito mais recursos e informações. Então, para trazer para a nossa realidade, né? Essa visão geral do mercado, o que que é? Se a gente for usar num produto do dia a dia, que a nossa proposta hoje é ser bem prático, né? Se a gente for trazer para o produto do dia a dia, vamos para a pasta de dente, todo mundo usa. Então, numa visão geral é, quais são os tipos de pasta de dente que existem? Quais são as marcas? Qual é o hábito de consumo? São duas vezes por dia? Três vezes por dia? Onde que vende? Quais são os principais problemas dentários e tal? Então, uma visão geral é um mapeamento sucinto do que está acontecendo. Mas aí, nós temos algumas etapas a mais, que eu vou ressaltar três que são mais interessantes. Primeiro é a análise do macroambiente. O que que é macroambiente? Ele diz respeito a tudo que é externo à empresa e que vai além do controle do negócio, mas que impactam, sim, nas operações da empresa. Melhor exemplo do que um problema de saúde pública não existe, né? É o que a gente está vivendo, né? Então, a gente fala não só isso, é de fator econômico, político, cultural. Então, para a empresa, ela não tem uma arbitrariedade em relação a isso, ela não tem um gerenciamento, ela tem que se adaptar. Então, o quanto antes você mapeia o que impacta, né? Que tipo de consequência impacta o seu negócio, mais provavelmente você está preparado para se preparar, para se adaptar e ter uma atitude resiliente. Então, geralmente, a gente usa uma matriz, quando a gente vai falar de macroambiente, que chama PESTEL, que é o anagrama de P de política, tributação, intervenção estatal, política governamental, o E de econômica, que é inflação, taxa de câmbio, juros, se influenciam no nosso negócio, tudo nós sabemos. Social, o ambiente social, cultural, então, qual é o padrão de consumo, qual é a distribuição etária, qual é a expectativa de vida, educação, nível educacional mesmo, qual é a opinião da sociedade e tal. A tecnológica, que aí a gente fala de inovação, de avanço tecnológico, tendência de produto. Tem a tendência ecológica, ambiental, tempo, clima, regime de chuvas, então, tudo muito pensando no seu negócio. O ambiente legal, então, qual é a segurança do produto, direito do consumidor, igualdade de oportunidade, segurança, saúde, enfim, legislação de corrupção. Então, usando todas essas dimensões, a gente consegue olhar, ok, dentro do meu negócio, voltando ao exemplo da pasta de dente, o que que dentro desses itens, em cada uma dessas letrinhas, do político e tal, o que que impacta no meu negócio? Então, se mudar, o regime governamental vai impactar? Ah, se eu tenho um insumo que é importado, por exemplo, ou se eu tenho que vender para um outro mercado. O câmbio, impacto ou não? A taxa de desemprego? Então, a gente consegue ver, peraí, fica atento, nesse momento, ao que pode impactar diretamente ou indiretamente ao nosso negócio. E aí, uma vez que a gente fez isso, uma coisa muito importante, é você olhar para dentro do seu negócio, que daí é o que a gente chama de microambiente. O microambiente tem várias dimensões, tem o externo do microambiente, mas vamos deixar num papo mais genérico, digamos assim. Exatamente oposto ao macroambiente é o microambiente, que ele é composto pelos fatores que são próximos da empresa e que muitas vezes influenciam na sua capacidade competitiva. Então, eu estou falando dos fornecedores, dos colaboradores, dos clientes, dos concorrentes. E se você parar para pensar, se ela tem algumas vertentes que são próximas à peça, em análise do macroambiente, por outro lado, a SWOT tem essa análise das forças e fraquezas e tal, ela tem algumas diferenças importantes que ela olha para a sua organização. Então, a SWOT é a sigla em inglês para Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças. Você conhece a sigla em português, Flávia? Fofa. Eu não consigo, gente. Eu não consigo, a Fofa. Desculpe. Força, fraqueza, oportunidade, ameaça. Força, Fofa. Estamos na Câmara Brasil-Canadá, pessoal. Só não vou arriscar o francês. Fora isso. Mas, exatamente. Então, você tem uma matriz, do mesmo jeito que a gente tem essa pêxtil, para pensar no macroambiente, a gente tem a Fofa, ou a SWOT, para olhar internamente. Então, a SWOT, ela leva em conta os seus aspectos internos. Então, é o clima organizacional, a produtividade dos colaboradores. Então, isso tudo influencia na sua análise. Depois que você consegue ter uma visão um pouco mais, peraí, o que está acontecendo dentro da minha organização? Você, juntando os dois modelos, do macroambiente e do microambiente, você consegue ter um cenário muito mais completo, muito mais consistente. Então, essa é a diferença, como elas são diferentes e se complementam. Qual o exemplo da nossa pasta de dente em relação a isso? Quais são os tipos de pasta de dente que eu tenho capacidade de produzir? Então, no macroambiente, eu olhei quais são as necessidades do mercado, quais são os problemas, por exemplo, dentários, da saúde bucal. Dentro, uma vez que eu já sei quais são as demandas, dentro da minha empresa, eu vejo, ok, mas o que eu consigo produzir? A minha pasta que eu consigo produzir, ela é branqueadora, ela é para dente sensível, ela é infantil, ela é veterinária. Então, aí eu consigo, uma vez que eu junto as duas coisas, aí que a gente consegue ter uma visão um pouco mais clara de como planejar, de como fazer essas análises de mercado, como você comentou. Um ponto muito importante, que é o terceiro, o quarto ponto que eu falei que eu ia comentar, é fontes de informação. Uma vez que a gente está baseando a análise em dados, mas muito mais na matéria-prima, fundamental, que é a informação, é essencial buscar fontes que sejam oficiais, que sejam responsáveis e principalmente credíveis. E aí eu vou aproveitar a oportunidade para falar, dar um exemplo, o melhor que eu consigo nesse momento, que é a própria CCBC. Ela oferece serviço de pesquisa, de mapeamento de mercado, de dados estatísticos. Então, é uma forma de você garantir que todos os seus insights do macro e do microambiente sejam assertivos. Você imagina, você desenvolveu uma estratégia toda em alguma coisa que não é tendência, que não é importante. E isso tem tudo a ver, Flávia, com esse tema, dessa proposta que a gente teve desse webinar, que é atração, é conquista. Como é que eu vou conquistar alguém se eu não conheço esse alguém? E lembrando que esse alguém entrou de um jeito na pandemia, é só analisar para a gente. Nós entramos com um pensamento de consumo bem antes e hoje o nosso pensamento de consumo está diferente. Cada um olha para si. O meu cliente mudou. Agora eu vou focar para a Patrícia. Pati, agora direto para a comunicação. A gente estava falando tanto de assessoria quanto mídias digitais. Produção de conteúdo. Nós tivemos o trabalho de uma especialista como a Flávia que analisou macroambiente, microambiente, comportamento do consumidor, que o cara antes, ah, eu vou investir. Ele estava disposto a investir numa pasta que branqueava. Essa pasta vinha, era importada, com a taxa cambial que está muito alta. Ele mudou o consumo dele. O que esse tipo de dado, Patrícia, pode influenciar agora? Como eu vou me comunicar com esse cliente, independentemente da plataforma? Então, isso muda muito. E eu quero, na verdade, ainda puxar o gancho da pandemia, trazendo o que eu estou observando muito, especialmente no setor do turismo, né? Eu quero só trazer essa reflexão, porque é uma coisa que a gente vem discutindo muito até internamente. O turismo é um setor que ele está desesperado com a pandemia, né? Então, assim, começou, obviamente, todo mundo tinha um planejamento, estava... Era um ano que tinha muitos feriados, então todo mundo estava muito animado com muitas coisas. E agora, todo mundo está querendo, de qualquer maneira, fazer o turismo dar um respiro, né? Tipo, vamos fazer movimentar. E aí, a gente, como especialistas de comunicação, atua muito nessa questão de orientar. E a gente vê que o desespero é tanto que hotéis e outras entidades que atuam nesse setor, eles acabam até ficando cegos no que eles estão, de como eles estão atuando. Às vezes, eles não conseguem nem enxergar para onde eles vão, entendeu? E aí, em tentativas desesperadas, eles acabam, às vezes, atropelando alguns processos na comunicação, no marketing, e que isso pode dar um impacto negativo para eles, que depois é complicado de você reverter uma imagem negativa. A gente sabe muito bem quando a gente trabalha isso com marketing, né? Então, o que vai trazer é isso, tipo, a gente, a importância, de novo, do planejamento e de ter que fazer de novo algumas mudanças conforme as coisas acontecem, né? O macroambiente. Então, poxa, a gente teve uma pandemia, a gente vai ter que reestruturar várias coisas por conta disso. Ah, vamos ter que pausar algumas coisas, vamos ter que modificar outras, vamos ter que ter paciência com algumas outras coisas, todo mundo precisa realmente, ai, eu preciso lucrar, todo mundo quer lucrar, precisa, né, ter, movimentar a economia, mas a gente também precisa ter alguma cautela com algumas coisas, entendeu? A gente não pode atropelar as coisas. Desculpa, falando em atropelar, já te atropelei, mas eu queria que tu trouxesse um exemplo que a gente já conversou até sobre isso, aquele trabalho que a gente fez um movimento de uma entidade turística da nossa região, que antes, todo o nosso trabalho era venha conhecer, venha visitar, venha desfrutar, de repente ninguém mais podia conhecer, visitar, desfrutar, e se tu tivesse posicionamento hoje, ele é sem nexo, porque eu não posso convidar uma pessoa para conhecer um lugar, né, agora. Então teve essa mudança, né, Pathy, esse case eu queria que você trouxesse. É, como é que a gente teve que estruturar? A gente teve que reforçar a questão de que nós estamos trabalhando com todas as questões de segurança, então nós estamos estruturando a nossa região para que tudo fique bem, para que tudo fique em segurança, para quando puder estar tudo liberado, nós vamos estar com tudo ok para te receber, de braços abertos, com segurança, e alimentar de novo, assim, a gente trabalha muito com a questão da nostalgia, no caso, né, quando você esteve aqui, mostra para a gente como é que, as fotos da família quando você esteve aqui e em breve você vai estar vivendo de novo dias incríveis aqui, então assim, a gente trabalha muito com essa questão do sentimento, do emocional, porque é o que a gente consegue fazer agora, a gente não pode estimular a pessoa de vir agora, né, apesar de que, assim, aqui na nossa região, pelo menos, a gente não estimula o turismo, mas, assim, algumas cidades, eles abriram para fazer esporte de prática, esporte individual, então assim, caminhada pode, então, olha, você está fazendo alguma caminhada, mostra uma foto surda fazendo algum esporte em algum lugar turístico, para as pessoas verem como é que está o lugar ainda e tal, mas, assim, não estimulando, tipo, venha para cá, a gente não pode falar isso, não tem como falar isso, e, assim, a gente começou a criar um movimento, na verdade, até com o uso de hashtag e tal, que teve, como se fosse um TBT, na verdade, né, e as pessoas realmente aderiram a isso, e aí, por outro lado, a gente também analisa outras situações que a gente viu, porque, assim, quando a gente fala nesses fatores externos de macroambiente, a gente também tem que ver que a gente acaba lidando também com a questão interna, a gente também tem que ver, o macroambiente influencia nos seus colaboradores, por exemplo, né, então, a questão da pandemia influencia nos processos de como você lida com seus colaboradores, então, por exemplo, existem hotéis que já estão funcionando, né, então, porque existem algumas regras que são seguidas, então, a partir do momento que você se posiciona que vai abrir o seu hotel, você precisa seguir bem rigorosamente aquelas regras, por quê? Porque é muito fácil hoje com a internet vir um hóspede e mostrar qualquer erro, qualquer falha que exista, entendeu? E isso, uma coisa pequena pode se tornar uma coisa gigante na internet de novo, e é isso, de novo vai impactar negativamente, e até você conseguir arrumar isso, é mais, entendeu? Então, assim, existe realmente muitos cuidados que devem ser tomados e muitos fatores que influenciam de fato o seu negócio, o seu marketing, a sua comunicação, entendeu? Eu acho assim, ó, meninas, a palavra agora de ordem é empatia, eu vou me comunicar com o meu cliente, eu vou tentar atrair novos clientes, mas não vendendo, eu vou mudar a forma de me apresentar, eu não posso sumir, mas eu tenho que mudar drasticamente a minha estratégia, isso vai no próximo ponto que eu queria agora começar de novo com a Flávia pra gente seguir essa linha de raciocínio, que é tendência, de uma hora pra outra, né? Tudo que era hábito de consumo, hábito de comportamento, mudou. A tendência agora é falar isso. É realidade. É falar em saúde, é falar em prevenção. Ai, gente, é tanta notícia sobre o Covid, como é que eu vou, Flávia, comunicar o meu negócio, qual é a tendência desse planejamento, o que que virou? Né? Primeiro de tudo, eu acho que é muito importante, sim, acompanhar a tendência, se preparar pra ela, mas não virar escrava dela. E parece que eu tô indo contra aquilo que a gente tá falando, não. Porque o objetivo da tendência é que ela seja, que ela seja mapeada e seja acompanhada periodicamente. O ideal, o melhor dos mundos, é que uma vez que lá atrás, no macroambiente, você viu que o seu negócio era sensível, digamos assim, a um problema de saúde pública ou restrição de distanciamento, de presença e tal, teoricamente, você já tá preparada pra isso, né? E isso nem sempre é realidade, porque nem sempre as pessoas fazem o planejamento dos empreendedores, então, isso é mais complicado ainda. Sou empreendedor e sei disso, a gente tá no ímpeto de começar e com aquela energia e pronto. Deixa pra depois e esse depois nunca chega. Voltando pra tendência, se você olhar pras tendências, mapeadas ou não, como oportunidades, né? É a forma que você tem de se diferenciar e de se destacar. E aí eu vou usar o exemplo da Patrícia em relação ao turismo. Quantos museus que não tinham tour virtual abriram? O Vaticano é um exemplo incrível, ele tinha algumas partes que não eram abertas, que não tem acesso ao público e hoje, pelo tour virtual, você consegue ver, né? Então, é aquela coisa de continuar alimentando o desejo das pessoas visitarem e conhecerem uma fotografia, um vídeo, por mais realista e incrível que seja, não substitui uma experiência, o live marketing, que é a experiência real. Então, agora pensando do nosso lado, como empresa, como empreendedor, como é que você fez esse tour virtual? Com que câmera? Com que roteiro? Você tinha dinheiro pra fazer isso? Com todas as restrições, você contratou, uma equipe foi lá e tal? Então, quanto mais você acompanhar as tendências, mais preparado você vai estar pra poder suprir, seja qual for a necessidade, né? Do que tá acontecendo e você vai sair na frente e se diferenciar. Então, dentro do exemplo do turismo, eu acho que isso fica muito fácil e palpável pra gente ver. Agora, não vamos ficar refém disso. Acompanhar as tendências são fundamentais? São. E elas são importantes pras decisões em várias áreas do negócio. Produto, comunicação, distribuição, logística, as finanças. Então, a gente tá vendo cada vez que é divulgado medidas e ações da pandemia, por exemplo, você percebe flutuações na bolsa. Isso vai influenciar no seu negócio? Sim ou não? Então, é essa questão. Então, é muito importante acompanhar, decidir quais dessas tendências fazem sentido pro seu negócio. Talvez o COVID lá atrás, primeiro de janeiro, quando falaram pra você não fazia sentido se foi acompanhado ou não. Então, tem esse ponto. Uma coisa que é interessante, que é importante nessa questão de tendências é realmente mapear, acompanhar, não virar refém, como eu já falei, mas levá-las com uma determinada seriedade e deixar delegar isso pra determinadas áreas. Então, se é uma competência de tecnologia, compartilha com o pessoal de TI, faz com que os seus grupos internos, os especialistas internos acompanhem isso. Você só vai estar criando uma equipe multidisciplinar que vai te ajudar a monitorar e chamar a atenção pra essas tendências. Então, eu acho que, eu não sei se eu respondi a pergunta do jeito que você gostaria. Eu só queria complementar ali uma coisa da Flávia que assim, eu acho que realmente, eu acho que tem que fazer sentido porque tem gente que aí vai nessa, ah, não, porque agora é tendência e aí faz uma coisa que não tem nada a ver com o seu negócio, entendeu? Não tem nada a ver com o seu propósito. Todo negócio tem que ter um propósito, né? Exato, né? E aí, eu acho que outra coisa também, que as coisas também são adaptáveis. Então, assim, nossa, meu Deus, mas o Vaticano fez um tour virtual, mas eu tenho um negócio que ele é muito menor, como é que eu não tenho como fazer isso. Ah, às vezes você consegue adaptar de uma maneira mais simples e que funcione, entendeu? Exatamente. Então, assim, as coisas, dá pra você ajustar e pode dar muito certo, entendeu? Pode ser muito legal, pode ser até, tipo, inovador, porque é uma forma mais simples e que também dá certo, entendeu? E não é só isso. De certa forma, a marca, desculpa, Aninha, de certa forma, a marca, ela presta um serviço de saúde, de higiene mental, de apoio. Quantas pessoas, quantos casos de depressão, quantos casos das pessoas estarem se sentindo sobrecarregadas, isoladas? Então, também é uma forma de acolhimento. Então, olha só, qual é o propósito da sua marca? É trazer turistas para determinado, até ou proporcionar experiências inesquecíveis. E tem o lance do feito é melhor que perfeito. Eu sou contra a coisa mal feita, totalmente contra, não me conformo. Todas aqui somos que eu conheço vocês profissionalmente. Mas tem ideias que a gente tem que ou você coloca aquela ideia da melhor maneira possível naquele momento, naquele exato momento, né? Tem um case muito legal que não é cliente da oficina, mas eu acho que as pessoas devem ter visto, foi num zoológico, num aquário dos Estados Unidos, lembra, Pathy? Que os caras filmaram os pinguins, eles soltaram os pinguins. Gente, a câmera deve ser de celular ou a câmera de vigilância. Ou seja, não foi, era o isolamento total. Aquele zoológico rendeu horrores porque o cara teve um insight, vou soltar os pinguins para um tour. Olha que estratégia. conversou com o público, esse público vai... O público vai querer... Quando abrir, o público vai querer ver os pinguins que ficaram famosos. Exatamente. Você tem um personagem agora. Isso, você perumanizou com os pinguins. Você deu um rosto para o seu negócio. Foi incrível. Pathy, você consegue lembrar de algum caso bacana que a gente tenha falado dessa tendência de mercado? O Pathy ou o Flávia? Para a gente... Eu acho que uma coisa que é importante a gente falar ainda trazendo essa questão da pandemia, que é, de novo, a questão de tendência quando usar e quando não usar. Eu acho que uma coisa que eu estou observando pelo menos aqui na minha cidade, uma cidade pequena. E, assim, querendo ou não, a pandemia acelerou um comportamento de consumidor que já existia. A questão do consumo pela internet, e-commerce. E aí, o que eu estou percebendo... Estamos aqui, né? O que eu estou percebendo. Na minha cidade, eu estou vendo... muita loja fechar. Loja de moda, muita loja fechando. E quando eu falei que, às vezes, é uma questão de fazer ajustes que são mais simples, eu não estou dizendo que uma loja de moda precisa abrir um e-commerce, entendeu? Mas ela poderia fazer uma venda pelo WhatsApp, entendeu? Então, assim, é questão de você ajustar porque, assim, as coisas, as vendas hoje são... Não tem como você... É difícil você agora, se eu sair de casa para fazer uma compra, não tem. Agora, isolamento. Tem uma outra realidade, né? Então, assim, a questão de você ter que ajustar de novo o seu negócio à realidade externa, né? Ao que está acontecendo. Então, assim, essas mudanças, se você não conseguir se adaptar, essa mudança de comportamento do consumidor, de trazer a compra virtual... Antes, as pessoas tinham muito receio de fazer uma compra para o e-commerce. Hoje, você vai ver que está absurdo o crescimento. a Magazine Luiza falou que hoje eles poderiam fechar todas as lojas físicas deles, que eles sobreviveriam por dois anos só com as vendas de e-commerce. Olha só, uma coisa que eu acho bacana, duas, assim, que eu queria falar para vocês para depois ir para o próximo tópico. A gente não pode pensar que eu estou preparado para tendências ou quê? É essencial eu ter tido um planejamento e nesse meu planejamento eu ter uma... Na comunicação, a gente usa muito isso. Eu ter a minha gestão de crise, a minha equipe de gestão de crise, porque, gente, hoje foi o Covid. 19. A gente não sabe o que vai ter. Deus que venha a coisa boa. Mas sempre tem um probleminha ou outro. Na nossa cidade, aqui eu morava, no Menal, era o fator enchente. Então, enchente, todo mundo já sabia como agir enchente. Então, você tem que a tendência, ok, mas o meu planejamento vai me ajudar a na hora desse fator risco eu estar mais preparado. que eu sei pra que lado correr, né? E olha que legal isso da sua fala, Ana, se você me permite. Você acabou de falar da sua cidade, tem a questão enchente. Isso entra lá na pesta, lá na questão de macroambiente, no climático, né? No ecológico. É isso. Existe uma sazonalidade, todo ano aquilo vai acontecer. Como prever? Então, assim, é uma tendência que, na verdade, não é nenhuma tendência mística ou super tecnológica e disruptiva. É ali sazonal. todo ano acontece a mesma coisa. O que você vai fazer com essa informação? Perfeito. Você tem que estar preparado, né? E agora, falando sobre, voltando sempre ao tópico que a gente se propôs a falar, que é dicas pra atração e conquista, né? Então, a gente está reforçando. Entendendo quem é essa pessoa que eu vou me comunicar, onde está essa pessoa inserida? Qual é o mercado? Vocês falaram agora do e-commerce. Gente, o e-commerce é uma coisa que está batendo a porta há quanto tempo no assunto de todo mundo mundial. Então, o menor empresário, o menor, quando eu digo, não é o menor, é o empresário de médio porte, talvez ele tenha pensado, não, isso não é pra mim. Isso não é pra mim. E agora a gente se deu conta que sim. Como a Patrícia falou, ok, eu não vou criar um marketplace, eu não vou criar um super e-commerce, mas eu vou poder, sim, começar a interagir pro WhatsApp, eu vou poder começar a se interagir, fazer venda pelo Instagram que já é possível. Então, eu vou me adequar a essa realidade. Vocês falaram em comportamento, a IKEA, que aqui é IKEA em Portugal, ela abriu lojas, ela abriu lojas durante a pandemia, digo, terminou a encerrada pandemia, ela fez inauguração. Eu fiquei sabendo de dados que aqui em Portugal teve loja que faturou em 15 dias o que eles esperavam faturar em dois meses, em 15 dias, entendeu? Ou seja, e e-commerce que estão vendendo. Agora eu quero aproveitar, meninas, não sei quem começa, o nosso próximo passo é público-alvo. Eu já sei onde é que está o meu público, meu público compra pasta de dente, meu público tem dente. Mas nessa realidade de pasta de dente, qual é o público que eu vou focar? Como é que eu vou descobrir? Porque tem vários públicos, criança, adulto, como a Flávia falou. Começando pela Flávia, então, identificação desse público, depois a Patrícia, a comunicação direcionada para o meu público é importante por quê? Então, vamos lá. Primeiro, o que é público-alvo? Basicamente, é quem vai comprar o seu produto ou serviço. Simples assim. E aqui, eu quero juntar, começar a fazer a nossa linhazinha de progresso, né? Primeiro, vimos o macroambiente, as tendências, tivemos uma visão geral, detalhamos o macro, detalhamos a minha empresa e o que ela faz, agora eu vou descobrir. Ok, quem consome? E o erro nessa fase o mais comum é o empreendedor, são as empresas, assumirem que sabem quem são as pessoas e determinar, eu quero que o meu produto seja consumido por tal público. Então, das duas, uma, ou ela acha que sabe quem é, ou ela decide quem ela acredita que gostaria que consumisse, mas não é assim. Infelizmente, ou felizmente, não é assim que funciona. Você precisa de dados, de comprovações, você precisa prever o comportamento, quais são os hábitos das pessoas e querendo ou não, se você não tem um propósito claro, um posicionamento bem definido, o seu produto vai ser consumido por quem quer que seja que se sinta atraído por isso, por ele, pela proposta de valor e pelas funcionalidades, benefícios técnicos ou funcionais, que seja, isso é ruim? Não, isso é bom, vírgula. Mas uma vez que você tem um planejamento e entende que o propósito da sua marca é específico, fica muito mais fácil para você se comunicar, atrair e manter a consistência naquilo que você vai comunicar, que a Patrícia já vai aprofundar. Então, por exemplo, se você não olha o seu público por segmentos, se você bota assim, meu produto são duas pastas de dente, a branqueadora e a veterinária. Acabou. Então, quem vai consumir é um ou outro. É só isso, é esse que é seu público, seres humanos que querem branquear os dentes e animais? Não é bem assim, você tem que ver qual é o segmento, qual é o comportamento, como que ele compra o seu produto, ele compra pela internet, ele compra ao vivo, aonde que ele vai buscar informação, então entra já numa parte de entender estatisticamente quem são essas pessoas e depois, comportamentalmente, como que elas, onde que elas estão, enfim, como que elas consomem o seu produto. E isso está muito ligado, diga. Desculpa te cortar, mas eu queria que você entrasse também no lance de que existe cliente e consumidor, que nem sempre quem vai consumir é quem vai comprar. E o que, né? Porque muitas vezes, por exemplo, vou dar uma marca de luxo, um produto da Gucci, nem todo mundo tem dinheiro para comprar, mas ela consome a ideia, consome o padrão de beleza, consome o ideal, a proposta que é essa marca de luxo, mas eu não tenho, não é para o meu poder aquisitivo, mas eu consumo as ideias, então eu sigo, eu comento, eu compartilho o conteúdo, eu falo disso tudo, mas eu consumo, eu não sou cliente, eu sou consumidora da ideia e do propósito. Mais ou menos isso que você tinha pensado? Abrindo o microfone, eu tinha pensado nisso, nisso que você falou e também pensado o seguinte, às vezes eu estou pensando, por exemplo, algo que seja para o homem, vamos supor, um exemplo bem besta, um produto que seja para o homem, mas quem acaba comprando é a mulher, que é a mulher que geralmente vai dar ao mercado e acaba comprando é a pasta de dente. Quem não usa a pasta de dente para clarear prata? Um exemplo bobo, secar espinhas, gente, eu pesquisando qual era o melhor case, juro por Deus, eu coloco, eu coloco para pesquisar, uso da pasta de dente, veio uma lista que eu fiquei assim, nem eu sabia que era tão... A gente aumenta a velocidade da internet e eu vou passar no computador. É que tem que ver quem tem a decisão de compra, na verdade, quem é a pessoa que tem a decisão de compra, mas para quem é que usa, na verdade. É, porque às vezes, sei lá, na minha família, vamos supor, sou eu que compra, eu vou lá e compro porque branqueia, mas meu marido descobriu que funciona super bem para aumentar o alcance do Wi-Fi. Ele vai usar, a minha decisão foi uma, mas a utilidade foi outra, então também tem essas diferenças, né Patrícia, de você pensar o que te motiva a comprar e o que faz você usar. É confuso, mas faz sentido. Patrícia, agora falando das estratégias de comunicação, então voltando lá, a gente está, sempre eu vou ficar batendo para a gente não se perder. Conquistar cliente, atrair cliente, manter cliente, comunicação. Então, eu já sei de tudo isso que a Flávia nos passou, esses pês do marketing e agora eu vou para o público, que é o meu público. Isso tudo faz sentido na comunicação, correto, Pati? Dá para a gente uma explicação melhor. Faz completo sentido, porque assim, no momento que a gente trabalha na comunicação, especialmente a gente que trabalha com essa, com a parte de produção de conteúdo, se a gente não sai para quem a gente está falando, a gente não consegue trabalhar, porque eu não consigo produzir um texto, eu não consigo fazer, transmitir um conteúdo se eu não sei para quem eu estou falando. Se eu estou falando para uma outra empresa, por exemplo, se é um B2B, eu tenho um canal de comunicação e um tipo de comunicação. Então, por exemplo, eu poderia escrever um artigo mais profissional e aí fazer uma publicação no LinkedIn, porque é onde estão esses profissionais, é onde está esse público. Agora, não faria sentido eu botar no Instagram, por exemplo, se a gente for falar de rede social, porque não é um B2B ali, ali é uma coisa mais social, mas é uma outra proposta. E aí a gente, ainda puxando o gancho da questão de como a gente fazer essa avaliação de público, a gente também trabalha aqui na Oficina das Palavras com os influenciadores digitais, que também funcionam super bem na questão de ajudar a divulgar, de ajudar a expor também, de fortalecer um propósito, porque eles também, a gente tem que alinhar sempre a comunicação da marca, do produto e serviço com o propósito do influenciador. Então, sempre trabalhamos alinhados dessa forma e até a gente desenvolveu um briefing aqui que tem justamente isso. Olha, o seu produto, essa ação que nós estamos desenvolvendo, que é para esse produto X, ele é para qual público? Quem é o público que consome? Onde que esse público consome? Quais são as cores que tem? Porque todos os detalhes, inclusive de cor, influenciam na compra. Então, são detalhes pequenos, mas que realmente fazem muita diferença na hora que a gente vai fazer uma comunicação, na hora que a gente vai escolher um influenciador, por exemplo, entendeu? Ou uma rede social, que é no caso do influenciador. Então, todos esses detalhes são extremamente importantes para a gente definir o nosso planejamento de comunicação, de que forma nós vamos comunicar, qual é o tipo de texto, qual é a forma de conteúdo que nós vamos usar e qual é o meio que nós vamos usar para comunicar isso. É bacana você falar isso, Pathy, sobre o meio. Quando nós vamos comunicar um produto, um serviço, antes de a gente conhecer o público, daí nós vamos ver aonde está esse meu público, que tipo de jornal esse meu público lê, que tipo de site, esse meu público acessa a TV? Ah, não, esse meu público é totalmente digital. Então, eu vou fazer uma ação com o influenciador. Qual influenciador digital conversa com o meu público? Aí eu faço uma listagem de influenciador. Aí eu vou ver o perfil para ver se esse que conversa com o meu público não depôs no passado contra a minha marca ou já tem parceria com um concorrente. É uma coisa bem ampla. É um estudo profundo. Aí depois eu vou avaliar se a linguagem dele, a forma de escrita, não fere. Por exemplo, um exemplo bem bom que eu gosto e é offline. Nós fomos contratados uma vez para fazer uma revista de uma escola. Uma escola muito bacana, particular lá da nossa cidade. Ou seja, era uma escola que já tinha um departamento de marketing e o desafio era. O mesmo impresso, revista, seria lida pelos pais, pelos alunos do segundo grau e do primeiro grau. Sim, Flávia. Isso mesmo. Produção. Não tinha como, naquele momento, verba. Pois é, não tinha verba para direcionar. O que a gente fez? Nós pesquisamos qual linguagem não seria dura o suficiente para que o aluno lesse e não solto o suficiente que o pai pensasse gente, mas essa escola se comunica assim? Meu Deus! É muito solto. Então, o que a gente fez? A gente direcionou áreas. Então, tinha área que o aluno falava, aluno infantil, que daí era uma escrita mais leve em que eles eram entrevistados. Então, a gente seguia a fala em muita foto. Tinha a entrevista com o professor que quem ia ler com certeza eram os pais. Entrevista com o ex-aluno. Depois, entrevista com os projetos de alunos do segundo grau. Não éramos nós que falávamos em primeira pessoa. Eram eles. Então, eles se identificavam. Aqui está a foto do amiguinho lá da segunda série, então eu vou ler. Então, a gente pensa, até tu chegar nessa conclusão, é um estudo. Eu só queria falar de um jornal, né? O jornal trabalha dessa forma. Gente do céu! E da terra! Sessão de esporte e tal. Mas além de separar por interesse, você tem que ver o tom. Parabéns! O tom! Foi bem complicado. Eu queria também trazer depois, Ana, dois cases nossos também. Pode trazer. Um desses de influenciadores, então, que a gente trabalha, que é uma empresa de hetrodomésticos também. Igual a Flávia estava comentando. Eles têm várias linhas de produtos. Então, eles têm uma linha mais top, então, que é um consumidor, ele é mais sofisticado, mais reentrado, e tem uma linha mais popular. Então, o que acontece? Então, são públicos extremamente diferentes, com formas de consumo extremamente diferentes. A gente aplica esse briefing que a gente tem justamente para a gente poder identificar exatamente o que a gente precisa. Então, na nossa seleção, são ações que a gente faz com influenciadores, com eles, então, assim, na nossa seleção é justamente isso. A gente, na linha popular, a gente tem que identificar quem é esse influenciador que se conecta, que tem toda essa linguagem mais popular que tem esse apelo mais de se comunicar de uma forma mais fácil, de se conectar com esse público dessa forma. Então, geralmente, essas são influências que dão dicas do lar e tal, que dão super certo, que dão receitas, mas uma pegada mais de ser dicas do lar mesmo. E aí, tem uma linha, essa linha mais sofisticada e repintada que a gente vai para um patamar mais de chefes, assim, chefes de cozinha, uma coisa mais de alta gastronomia e que dá super certo também. Então, assim, é claro, tudo bem detalhado. O que acontece? Com os influenciadores, tem cuidado mais aprofundado, porque a gente realmente, como a Ana falou, tem que ter todo um estudo, um estudo e um equilíbrio, porque não é só, a gente vai trabalhar com grandes influenciadores que tem, sei lá, quantos milhões de seguidores, a gente não trabalha com isso. Na verdade, na comunicação, a gente fala que quanto mais nichado, é mais interessante, porque realmente converte mais, porque esse, quando a gente fala com um público mais nichado, é um público mais segmentado e, na verdade, acaba sendo uma coisa mais verdadeira, mais autêntica. Então, as pessoas... Estão traduzindo, Pat. ... mais genuíno. Oi? Os micros, traduzindo, os micro e não influenciadores, que são não só aqueles caras que estão com um milhão, mas com números menores, que a gente pensa, poxa, esse cara é gente como a gente, é praticamente eu. Isso. Na verdade, esses micro e não influenciadores, que a gente fala que são, que tem geralmente 20 mil seguidores, que a gente não gosta de falar muito em seguidores, porque a métrica de vaidade importa mais a questão de engajamento que eles têm, na verdade, mas eles são uma forte tendência de marketing em 2020, por conta disso, porque, primeiro, grandes influenciadores já têm um passado e muitos deles já têm alguma polêmica envolvida com alguma marca, com alguma influência, enfim, alguma polêmica eles já têm na sua história, então, já têm algumas coisas por conta disso. Esses micro influências, eles já são, como eles já têm uma história mais recente, eles já são mais neutros em relação a isso, eles são mais nichados, então, assim, eles já têm uma coisa mais específica e aí, por serem mais nichados, eles têm uma linguagem mais autêntica, como se eles não tivessem tanto um público tão publicitário quanto os maiores, né? Então, a gente sempre trabalha com esse equilíbrio de usar uns médios e uns nanos também que dão super certo e converte super bem. Então, isso é um caso muito interessante que a gente trabalha e aí, assim, de novo, voltando à questão de tendências, né? Essa marca também viu que eles têm um e-commerce, a marca de eletrodoméstico, e eles também estão tendo um resultado bem legal porque, de novo, mudou um pouco a questão do comportamento do consumidor que passou a cozinhar mais em casa, por exemplo, e aí aumentou muito mais a venda de alguns eletrodomésticos como liquidificador, fogão, forninho, então, também eles tiveram um aumento de vendas em suas produções por conta, no e-commerce também, porque antes era em loja física, mas agora aumentou mais em relação aos outros anos porque as pessoas também começaram a comprar esses eletrodomésticos por conta desse novo comportamento do consumidor devido à pandemia. E teve um outro case também que a gente queria falar, na verdade, assim, de uma maneira geral, né? Quando a gente fala de comunicação e quando a gente fala de como a gente divulgar, tanto em assessoria de imprensa como em relacionamento com os influenciadores, algumas perguntas quando a gente senta com algum cliente é o seguinte, olha, qual que é o seu negócio? Você fala meu negócio, explica qual que é o negócio, qual que é o serviço, qual que é o produto, o que que você quer? Você quer fazer um lançamento, você quer divulgar uma novidade, você quer reforçar a sua marca, quer fazer um institucional, você quer trazer alguma coisa, alguma ação interna muito forte, diferenciada que você está fazendo, então, assim, a gente sempre tem que achar algum objetivo, alguma coisa diferenciada que você quer divulgar no mercado e a gente vai, através do que você tem de novidade ali, do que você tem de diferente, a gente vai traçar qual é a melhor estratégia para a gente fazer essa divulgação, se pode ser através de influenciador, se pode ser através dos veículos e quais são os melhores. Então, de repente, a gente quer divulgar que a gente está tendo um crescimento, está tendo uma melhoria de produção, alguma coisa no punho econômico, então, a gente vai selecionar alguns veículos de comunicação que tenham essa proposta e que podem funcionar muito bem para o seu negócio. E, assim, a assessoria de imprensa tem muito essa característica de trazer a credibilidade, de trazer a visibilidade, de promover o seu negócio de uma forma espontânea, né? Então, isso ajuda e contribui muito para dar esse reforço mesmo, a sua reputação mesmo da marca, do negócio, do serviço, do produto, né? Então, só para explicar mais ou menos como a gente atua na comunicação, né? Então, só vou recapitular aqui, a gente já falou sobre conhecer o mercado, nesse mercado a gente já falou que existem várias frentes para a gente observar nesse nosso ambiente que pode ser o micro, o macro ambiente, já falamos sobre entender o nosso público, as mudanças que o nosso público sofreu, lá no nosso objetivo, que é atrair. Como é que eu vou saber quem vou atrair se eu não sei nem como conversar? Falamos sobre comportamento, a Patrícia nada mais fez agora do que dar uma entrada no assunto e depois a gente vai falar que é a jornada do meu consumidor, eu entender que começou com esse processo de marketing da Flávia, que é essa pesquisa, para depois a gente se comunicar e eu saber o objetivo, eu quero, institucional, eu quero portar essa minha marca, eu quero vender, o que eu quero com a comunicação, né? Mas antes da gente ir para a jornada do consumidor, meninas, eu quero ler para vocês todos uma pergunta da Renata Chaves. Obrigada, Renata, lembrando que a gente vai perguntar também colocar no nosso chat, porque o tempo é curto. Eu vou ler que a pergunta da Renata está muito bacana, tá? Ela é bem completa. Bom, começando, Renata, perguntou o seguinte, qual a melhor estratégia para o nome da marca atrair o cliente pensando no marketing de um negócio novo, que tem como objetivo o serviço e não o produto. Todas aqui nós somos serviços. Então, o melhor nome para a marca. O específico, qual que é o case dela? Ela atua numa área nova, mediação de conflito. O cliente pode ser qualquer indivíduo, pode ser um grupo de pessoas ou empresas que a Renata vai ajudar nessa mediação de conflito. Ela está criando uma empresa junto com dois sócios. Eles vão fazer a mediação, mas também promover encontros, rodas de conversa, olha que legal, a parte educacional, reunião de família, workshop. O nome será M+, mediação mais, M+. Pensamos em colocar M+, mediação e convivência, mas também que seja muito aberto e o cliente não identifique o serviço. Será que M+, mediação de conflito, que diz no nome a área de atuação, pode atrair mais cliente? Eu acho que a Flávia começa falando que tem a ver com o branding. Gente, eu amei a sua pergunta, a sua dúvida. Bem, adoro quando mandam perguntas e a dela está super completa. Renata, vamos lá. Primeiro passo é como que está o seu mercado? Quem são os seus concorrentes? Quais são os fatores que motivam essas pessoas que você fala todos os indivíduos podem consumir? mas certamente eles têm um determinado perfil de clientes e de pessoas que consomem um determinado tipo de conflito, um determinado tipo de problema e outro e outro. Então, é legal você segmentar nesse caso, você pesquisar o que seus concorrentes fazem, segmentar pelo tipo de serviço que você vai oferecer e aí sim tomar uma decisão em relação ao nome, em relação a como promover essa comunicação e ter esse relacionamento. mas de cara, o primeiro ponto é pesquisa e conhecimento tem uma consistência muito grande, profundo do que o seu mercado precisa, o que ele acha que ele precisa e o que você já está antecipando que ele vai de que é uma ferramenta positiva como o caso dos encontros e desses momentos de convivência como você chamou. Então, esse é o primeiro ponto de sugestão para você. O segundo ponto é focado no nome. Eu vou deixar as colegas comentarem nos demais. Focado no nome me chamou muita atenção você falar que será M+, mediação de conflitos. Será que se você fizer uma pesquisa e olhar quais são os pontos, os valores, o estilo de vida dessas pessoas, será que elas valorizam o nome conflito? Será que vai ser mais sensível para elas o problema que é o conflito ou a solução? Mediação de soluções, criação de soluções. O que será mediação que gera, será que o nome é mediação de conflito? Será que o gatilho para o seu público é esse? Será que ter esse nome, essa assinatura, essa palavra vai criar um diferencial para você? Vai traduzir, vai dizer o que é? Fica a sugestão de fazer a pesquisa e de pensar de repente uma abordagem positiva e realmente diferenciada que traduza o objetivo do seu negócio mas que também traga o diferencial, né? Você não é mais uma empresa de mediação, né? E eu acho, Flávia, agora falando da parte da comunicação, respondendo a pergunta da Renata, o que eu acho bacana nesse negócio todo da Renata não é a prestação de serviço na mediação, é esse outro serviço, Renata, que é o serviço de encontro de família, de workshop, de roda de conversa, se eu fosse pensar no nome, eu iria destacar esse suporte que vocês estão dando, que vocês vão muito além de uma empresa que está disposta a acertar duas partes, ok, você expõe a sua, você expõe a não, agora, a partir de agora a gente vai resolver o conflito, vocês fazem algo muito maior, vocês fazem uma consultoria, vocês dão um suporte, eu acho que isso deveria ser destacado, aí eu concordo com a Flávia, eu não quero saber de conflito, eu quero saber da solução, né? Na comunicação, Renata, se a gente fosse trabalhar a comunicação, eu sei que você perguntou no branding, mas daqui a pouco a gente pode estar auxiliando você até nessa parte de começar a comunicar o seu negócio, aposta, ataca esse seu serviço de roda de conversa, de reunião de família, de workshop, até para pessoas que não tenham a ver naquele momento com uma necessidade de conflito, mas que elas entendam o seu serviço e que elas propaguem, que é a word of mouth, né Flávia? Que elas comecem a propagar o boca a boca do seu negócio, você sabia que existe um trabalho assim? Você sabia? Começa fazendo e divulgando essa agenda que você vai criar de encontros. Essa agenda... Se tiver um teleatendimento, desculpa, Ana, se tiver um teleatendimento, vai trazer um conforto que a pessoa é capaz de não queira usar, mas ela vai se sentir acolhida e respaldada por ter um canal direto, né? Total, porque também tem a história de... Eu não sei se eu vou querer me expor nesse momento, né? Então tem que ver que forma você vai fazer esse seu workshop. Agora a Renata está super com sorte. Olha, tudo na vida tem um lado positivo, inclusive o isolamento, que a gente nunca teve tão... O consumidor nunca teve predisposto a encontros virtuais, a ferramentas, a estar no Zoom, a estar no... Sei lá, qualquer outra plataforma. A gente está super até entendendo, não sei por quanto tempo, né? Mas o consumidor agora, Renata, já está querendo usar. Daqui a pouco você já pode fazer um encontro antes de lançar sua marca, já faz um encontro falando do serviço e essas pessoas que se inscreverem podem virar o seu grupo de pesquisa. Aproveitando aquele grupo, você vai dizer, olha, promove o encontro. Como funciona uma reunião de família, sei lá, um workshop? Aí no meio do caminho fala, gente, eu queria aproveitar que a gente está lançando, eu queria saber se vocês podem nos ajudar com opiniões. Eles vão te dar a melhor resposta do mundo. Se mais alguém tiver pergunta, a gente está entrando para os últimos minutos, então, colocar essa pergunta para a gente, que daqui a pouco acaba. mas podemos voltar, se vocês assim ou desejarem, é só falar com a CCBC que a gente pode continuar essa conversa. E aproveitando também, a gente preparou um e-book que depois a gente vai passar para vocês com alguns materiais, né, Patrícia? Que tem a ver com a produção de mídia digital e a Flávia também tem materiais falando sobre esse planejamento de marketing. Certo, meninas? Sim. Estou. Então, tá. Para entrar no último tópico enquanto a gente não tem pergunta, eu queria finalizar com a jornada do cliente. Fala-se muito, hoje virou moda. O que você faz? Jornada do cliente? O que é isso mesmo? Então, assim, ó, Flávia, começando por você, né, porque a jornada do cliente começa com esse estudo, depois eu queria que a Patrícia falasse sobre como a comunicação, no caso, tanto uma assessoria de... A produção de conteúdo, relações públicas, mídia digital, ela é importante nessa jornada. Flávia, começando contigo. Vamos lá. O que é a jornada do cliente que a gente fala, 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 mas é importante sempre fugir de achar que você sabe. Então, vamos lá. A jornada do cliente é o conceito que se refere ao caminho que o cliente ele percorre desde o primeiro contato, desde a ideia de acho que preciso de uma pasta de dente, voltando sempre a ela, até a concretização da compra, o fechamento do negócio propriamente dito. Então, é muito importante para que você compreenda os pontos de contato que a sua marca vai ter com o público, estreitar o relacionamento e como você vai influenciar, conseguir influenciar positivamente sempre nesse processo de compra através de um atendimento bom. Então, é importante você compreender qual é a jornada desde o momento que ele pensa até o momento que ele fica fiel e gera o boca a boca que a Ana comentou agora há pouco, para você poder ver quais são as oportunidades de relacionamento. Olha que bacana, a Renata já mapeou que para a mediação de conflito, ter encontros que promovam a educação, que promovam o acolhimento e a sinergia entre pessoas que têm o mesmo problema é positivo. Olha que bacana, já é uma... Então, vamos lá. Uma vez que a gente entende como o consumidor já se comporta, que a gente sabe, a gente já sabe quem é o público-alvo, aquela progressão que a Ana fez agora há pouco, a gente já sabe quem é o público-alvo, já sabe como que ele consome e como ele se comporta, o importante agora é desenhar, literalmente, é desenhar mesmo, fazer um fluxograma do jeito que for mais fácil para você, qual é o caminho dessa pessoa, desse público até criar um relacionamento com a marca. Então, na prática, o ideal é você pensar nisso como um passo a passo. Então, vamos voltar à pasta de dente. Vamos lá. Como que as pessoas pesquisam sobre pasta de dente? Ela pede indicação para o dentista? Ela pergunta para os amigos? Ela procura na internet? Como que ela pergunta para a promotora que está na farmácia ou ela compra no mercado? Então, como que ela pesquisa sobre esse tema? Depois, quais são os benefícios técnicos que elas procuram? Então, ela quer que branqueie, ela quer que seja antitártaro, para dentes sensíveis. Então, como que ela faz isso? Qual é o tipo de benefício que ela procura? Depois, quais são as características adicionais que são importantes? É o sabor? É que seja sem química, que seja natural? É que seja indicada pela Associação Canadense de Odontologia? Então, você começa a perceber dentro da jornada, olha, para criar, para que ela, quando ela pesquisa, por exemplo, no Google, que assim seja, ela vai usar esses termos, né? Que eu acabei de falar. Então, faz sentido ou não faz sentido? Aonde que eu tenho que estar? E daí a Patrícia vai dar um show, com certeza, em relação a isso. Aonde que eu tenho que estar para que a minha marca seja percebida? Eu tenho que estar no ambiente online e no offline? Aonde? É na farmácia? É no LinkedIn? É no Pinterest? É no comércio local? Aonde que eu tenho que estar localizado? Então, eu tenho que falar através da Flávia, que é do marketing, ou através da Patrícia, que é uma dentista formada pela Universidade Federal do XPTO, que tem uma especialização anti-tartal e eu tenho uma pasta anti-tartal. Então, você começa a descobrir como que ele consome o produto. Então, quando eu falo para desenhar literalmente, é desenhar mesmo. A pessoa teve uma ideia. O que ela vai fazer? Um, vai para o Google. Dois, vai ligar para o dentista. Três, vai falar com... Tá bom, depois disso, o que ela vai fazer? Ela vai pesquisar o preço para ver preço. Onde que ela vai entrar? Um, no mercado. Dois, na farmácia. E aí, você faz o desenho, o passo a passo. Então, assim, a sugestão que eu dei lá na nossa primeira pergunta que a Ana compartilhou conosco de como que eu tenho uma visão do mercado, eu falei, o passo a passo é visão geral, macro, micro e tal. Aqui, exatamente a mesma coisa. Da jornada, é fazer esse exercício. Experimenta com você. a necessidade. Depois, você vai se informar, se educar sobre como que... O que que influencia na sua decisão de compra. E aí, cada vez que você desenhar, você vai descobrir oportunidades para a sua marca se comunicar diretamente ou indiretamente e comercializar. Porque, muitas vezes, quando você vende, nós estamos falando de organizações não governamentais, mas se a gente está falando de empresa, você precisa de lucro e de lucro você precisa de vendas. E de vendas e de compras, enfim, de relacionamentos sustentáveis, como que você vende da maneira mais eficiente. Basicamente, é isso. E aí, que a Patrícia vai nos ajudar enormemente. Só deixa eu falar duas coisas. Renata, a gente vai passar os contatos depois e a gente tem uma pergunta super bacana da Mariana Silvestrini. Mariana, eu só vou deixar a Patrícia falar, então, agora sobre o conteúdo e eu vou para a tua pergunta, tá bem? Pathy, então, onde nós entramos na comunicação? Ó, meu cliente está onde? Ele vai se informar onde? Ele vai buscar no Google? Ele vai no Instagram? E onde é que entra a comunicação nisso tudo? Pois é, então, ali, então, como a minha Flávia falou, Onde é que ele vai buscar a informação? Se ele busca no Google, aí a gente tem uma estratégia de comunicação, né? E aí, aí que a gente fala bastante da questão da importância da assessoria de imprensa, a questão da produção de conteúdo para blog, por quê? Aí, entra o SEO. O SEO é uma ferramenta que te ajuda a te posicionar no Google. Então, através de texto, a gente usa algumas palavras que ajudam a otimizar a busca no Google. Então, isso é uma coisa que pode te ajudar e pode ser favorável ao teu negócio quando a pessoa vai buscar alguma palavra que tenha relação com o teu negócio. Ah, não, eu quero, então, de repente, dar mais uma credibilidade, porque, assim, a gente sabe que as pessoas procuram muitas coisas na internet. Então, podem procurar, de repente, lendo alguma avaliação no próprio Google, lendo alguma avaliação em Facebook, lendo os comentários em alguma foto e alguma coisa no Instagram. Então, isso também faz parte, né, de como é que a gente vai direcionar a comunicação. Poxa, às vezes, é legal a gente fazer, dependendo do produto que a gente quer direcionar e divulgar, fazer uma ação com o influenciador, porque ele pode ser um porta-voz muito importante para a sua marca e que pode reverter de uma maneira muito positiva para você. Poxa, a opinião daquele influenciador é muito importante para mim, né, então, se ele diz que aquilo lá é legal, é bom, então, eu acho que eu vou consumir. Então, aí, é uma estratégia muito importante também que a gente pode usar para somar nas suas ações de marketing, né. Ah, não, meu negócio, eu preciso falar com profissionais, porque, ah, eu trabalho muito mais com essa questão, de repente, com profissionais de RH ou eu trabalho muito mais com o B2B, a gente trabalha, por exemplo, com uma startup que vende software para bancos, então, o negócio deles é bem direcionado, eles querem falar com esses profissionais, então, poxa, o seu negócio, se você quer escolher uma rede social, é o LinkedIn, então, vamos produzir artigos que sejam interessantes e que atraiam esses profissionais. Ana, você falou uma coisa? Patrícia, eu ia falar o seguinte, que, ok, e tem a ver com a pergunta da Mariana, então, na comunicação, a gente vai ver qual é a plataforma que o meu cliente está e como eu vou me comunicar, então, eu vou fazer um texto assertivo, eficiente para o Google ou para o Facebook, uma postagem no Facebook, Instagram, e aí, por trás disso, tem uma estratégia, a minha estratégia, ela vai ser orgânica, gratuita, eu vou alcançar ou ela vai ser paga? Como é que eu vou mensurar isso? É complicado, por isso que existe a nossa função, gente, porque toda hora que você está estudando, você está estudando os algoritmos, você está estudando, um detalhe como o tamanho da imagem do Facebook vai dar ou não resultado para o seu post, um detalhe como o horário da postagem vai fazer do seu post um sucesso ou não, então, esses detalhes entram para uma equipe especialista em conteúdo, certo, Pathy? Sim, são linguagens completamente diferentes, por exemplo, uma coisa muito comum que eu já vejo, tem empresas que utilizam o mesmo post que faz para o Facebook no Instagram, então, não funciona porque, por exemplo, a gente não usa hashtag no Facebook, no Instagram, existe ainda a função de agregar conteúdos, no Facebook, eles tentaram no começo, mas não funciona muito essa função, então, a gente não usa, e é uma linguagem diferente, então, são realmente, vai ter que escrever de forma diferente, não tem jeito, ah, mas eu quero fazer uma imagem super bonitinha, cheia de florzinha, cheia de coisinha no Facebook, não, são regras, a própria ferramenta, eles têm um limite de quanto de florzinha que você pode colocar, porque, ah, isso dificulta a visualização da imagem, então, realmente, existem várias regrinhas, a questão do app, ah, eu vou clicar no impulsionar e vai bombar, não, não é assim, eu vou gastar dinheiro, deixa eu te interromper, desculpa, eu preciso otimizar, diga, é porque a gente tem dez minutos ainda, e essa pergunta da Mariana, a gente não pode deixar de responder, porque é o seguinte, para vocês duas, gente, dez minutos, tá, estou com aquela plaquinha do tempo, para uma microempresa com mais de um público, tem tudo a ver com o que a gente falou, fornece produtos de limpeza para restaurante e comércio, mas também para o consumidor final, B2B, B2C, é necessário fazer dois planejamentos e dois planos de comunicação? A Flávia começa, depois a parte, dez minutos, tempo, correndo, vamos lá, então, ela tem dois públicos, ela tem três, o B2B, B2C e o B2B2C, juro, gente, faz sentido, eu prometo, então, na verdade, o ideal é você ter um plano institucional que englobe tudo isso e depois você fazer planos táticos, então, plano estratégico que englobe esses três públicos, B2B, B2C, B2B2C e depois planos táticos que nada mais é do que o desdobramento do estratégico. Só traduz, Flávia, esse teu abecedário. Esse abecedário louco. B2B, de empresa para empresa, B2C, de empresa para consumidor final, eu e você. B2B2C, através da empresa você acaba atingindo o público final. Muito simples, foi no hotel, a roupa de cama estava super cheirosa. Primeira pergunta quando você vê a governanta, qual produto que vocês usam? Ah, é um spray, XPTO da Imarca Tal, você vai lá e compra. Então, você acaba fornecendo e criando conhecimento, visibilidade e awareness no público final através do seu, de uma empresa entre você. Então, vamos lá. Então, um plano estratégico para tudo. Respondi, Ana? A Ana me ajuda porque às vezes eu dou uma viajada, né? Não, não, eu respondi, mas é porque o Mariana tem aquela máxima que eu aprendi uma vez na minha vida quando eu era repórter e eu nunca esqueci, a gente tem que explicar, Flávia, como se estivesse explicando para a nossa mãe. Eu sempre falo quando eu tiver cinco anos de idade, porque às vezes não vai, mas enfim. Então, você tem esse plano estratégico onde você vai mapear esses três públicos, entender quais são os hábitos de consumo, perfil e tal e o plano tático vai ser diferente. Por quê? Para o B2B, como a Patrícia acabou de falar, vai ser uma plataforma, uma linguagem. Para o B2C, outra. Mas você tem que ter uma institucional, que é como você se apresenta. Aí a Patrícia entra na parte de comunicação e dessas pessoas, enfim, isso tudo. Então, eu entendo, eu entendo, na verdade, que da mesma maneira da Flávia, para um institucional, a gente pode ter um geral, por exemplo, o Unilever, a gente sabe que é uma empresa que é aquilo, tudo que ela faz e aí dela tem um guarda-chuva dos diversos produtos que ela tem. Então, eu acho que você pode trabalhar dessa forma. Tem um institucional que é você que faz tudo aquilo e a partir disso você consegue segmentar para cada público. Então, por exemplo, a partir de quando você quiser falar para o seu público B2B, que é para empresas, você vai escolher um canal, um meio para você se comunicar com esse público e uma forma de se comunicar. Qual é a forma mais adequada que você se comunica com ele? Ah, agora eu vou falar com o consumidor final. De que forma você atinge melhor o seu consumidor final? Aonde que ele te vê? Qual é a linguagem dele? É uma linguagem mais popular? Uma linguagem mais acessível? Como é que você vai conversar com ele? Ah, enfim, e aí você pode avaliar tipo, ah, é um panfleto, é uma newsletter, é pelo Instagram? Quais são as formas que você atinge pelo WhatsApp, mandar um marketing pelo WhatsApp? Então, aí você consegue direcionar os seus canais e a tua forma e a tua linguagem por aí, né? Eu acho que é isso. E assim, Mariana, provavelmente o teu B2B provavelmente está no LinkedIn, se nós estamos falando do Brasil, como aqui é CCBC, se for para o Canadá, que eu não sei se é, no Canadá você vai ter que pesquisar o ranking de mídia para ver quais, a gente não pode imaginar que é todo mundo igual ao brasileiro. Por exemplo, aqui em Portugal, se eu quiser vender qualquer marca dentro de um supermercado e eu quero atrair meu cliente, eu vou anunciar só em panfleto, porque aqui o digital não tem a força do panfleto que entregam na frente do mercado, aquele panfleto. Já o teu consumidor final, ele está no Instagram, esse cara que está consumindo o teu produto, ele está no Facebook, né? Então é isso que a Patrícia está falando, você tem que ver onde está o seu cliente. Tem um case muito bacana de um museu de selfies em Balneário Camboriú, pelo amor de Deus, Mariana, pelo amor de Deus, Mariana, a gente vai te dar o e-mail e a gente... A gente vai te dar vários corações. E outra coisa, a gente pode voltar, porque nem metade do que a gente queria falar é muita coisa. Por exemplo, tem um museu interativo que a gente... Fã museu lá em Balneário Camboriú, que é um museu de selfie. Onde é que está o público dele? O público dele é jovem, jovem mesmo, tipo o meu filho. E esse público dele está onde? No TikTok. Não adianta eu querer fazer Facebook, ok, o Facebook é legal, Instagram é legal, mas aonde ele está mandando? No TikTok, porque ele consegue fazer aqueles vídeos incríveis. E, gente, eu queria dar só mais uma observaçãozinha, né? Para quem tem negócios no Canadá, existe a Lei Geral de Proteção de Dados também, que tem que ficar atento a isso. Na Europa também tem, então vocês também vivem essa realidade. Então, a gente já fez algumas ações, né? De captação de leads para o Canadá e a gente sabe que tem todo esse cuidado. Aqui no Brasil ainda não tem e era para entrar agora em agosto, foi adiado para o ano que vem. Então, assim, o que quer dizer? Quer dizer que a pessoa tem que autorizar os dados dela. Então, assim, você vai mandar uma newsletter e eu preciso dizer eu quero receber a newsletter da empresa X. Senão, você está invadindo a privacidade, a empresa está invadindo a privacidade daquela pessoa mandando uma newsletter que ela não permitiu. então, ela tem que autorizar de alguma forma que você use os dados dela, né? Então, tem esse cuidado. E outra coisa, ainda falando que a gente estava falando dessa questão também das redes sociais e tudo mais, existem também regras. Por isso que é importante a gente sempre ter uma orientação de especialistas também. As plataformas têm regras muito específicas, né? A gente pode, se todo mundo acompanhou, por exemplo, YouTube agora, questão de direto autoral de músicas com essas lives que estão acontecendo. Agora é recente, né? É, com lives, tanto na live de Instagram quanto de YouTube, tem um monte, inclusive cantores super famosos estão sendo derrubados porque eles estão cantando músicas de outros cantores e não tem direto autoral. Então, assim, são detalhezinhos que as pessoas que não mantêm esse conhecimento porque realmente são regrinhas que às vezes mudam muito rápido, né? A internet a gente sabe que as coisas mudam muito, muito rápido e também são muitos detalhezinhos que fazem parte das plataformas. Então, por isso que é legal a gente sempre ter uma orientação de quem trabalha com isso no dia a dia também. E assim, ó, a gente nunca sabe o suficiente nesse segmento da comunicação por quê? Comunicação não é algo estático. Você piscou o olho, ela já mudou. É humana. É humana. É humana. Então, o teu cliente mudou, a plataforma mudou. Gente, o TikTok surgiu, de repente, ele virou a plataforma mais acessada, né? Então, assim, ó, a comunicação é uma coisa incrivelmente gostosa e louca que toda hora a gente está estudando. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Infelizmente. Nós tínhamos outros assuntos, mas fica para o próximo. Se quiserem ir no próximo, é só pedir para a nossa parceira CCBC. Muito obrigada, CCBC, por essa grande janela e essa... Eu aprendi muito nessa conversa de novo com a Flávia, com a Patrícia. a gente vai... Muito obrigada, Camila. A gente vai compartilhar com vocês agora os nossos contatos da Oficina das Palavras, da The Further. Fiquem à vontade para nos acessar nas mídias, para mandar e-mail, para sugerir outros temas para a gente falar. Nós estudamos a comunicação porque a gente gosta e a gente gosta, acima de tudo, de compartilhar, né? É a competition que a gente aprendeu tão bem, tão lindamente com o povo do Canadá. Oficina das Palavras aqui, grupoadp.com.br. Eu sou, então, a Ana Paula Ruschel, a Flávia Mariotto e a Patrícia Vipel estiveram conosco hoje conversando. Nos encontramos, gente, no meio digital e, quem sabe, num próximo encontro ou um curso ou alguma coisa da vida. Vocês vão receber um e-mail bem bacana nosso, uma forma de agradecer esse tempo que vocês tiraram, que a gente está competindo com lives incríveis no mundo todo. Muito obrigada, Flávia, Patrícia, e equipe de apoio excelente da CCCBC. Gente, obrigada. Obrigada, CCCBC, de novo, pela oportunidade. Eu reforço também, para quem quer ter mais dicas também de conteúdo naquele outro webinar que a gente já fez com a CCCBC também, está disponível em todos os canais da CCCBC também. A gente pode compartilhar de novo um e-mail, tá, Ana? A gente pode mandar junto o linkzinho. Sim, sim. Foi bem legal também que a gente teve participação da CCCI, que ela falou sobre vídeos também. Bem bacana. A gente unifica o e-mail com todos os conteúdos para vocês. Obrigada, gente. Isso, obrigada, gente. Para nós aqui em Portugal, uma boa noite. Ó, Renata Chaves, deixa eu anotar. Boa noite aqui em Portugal e boa tarde aí no Brasil, gente. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.